Então, na verdade, desde sempre eu já queria ser médica, né, assim, minha mãe, ela teve esse sonho e tal, mas quando a gente escolhe fazer a faculdade de medicina, né, não é só porque meus pais querem ou porque meu amigo quer ou porque alguém me levou a fazer isso ou porque meus pais querem fazer isso. É necessário que nós mesmos tenhamos essa visão, se eu realmente quero estar ali, o que eu realmente quero fazer, né, com a minha carreira profissional e pra onde eu vou com isso, o que eu posso, o que essa profissão vai me levar e como funciona e tal. Então, desde pequena, eu lembro que eu ficava usando roupas brancas, assim, botava um jaleco, ficava brincando que eu era, sabe, médica e tudo, né, fingindo e tal. E eu lembro que isso desde pequena, isso esteve na minha mente, né, de que eu ia fazer medicina e tudo. E, assim, antes mesmo do ensino médio, eu já tinha isso dentro de mim. E eu creio que seja pela profissão mesmo, por medicina, a gente fala, né, de ajudar o próximo e tudo, mas também as oportunidades que isso leva, são muitas oportunidades de medicina, muitas mesmo que abrem, muitas portas que se abrem. E eu acho que todo mundo que quer fazer não deve só pensar no status ou no dinheiro que isso vai levar, mas deve pensar a profundidade mesmo do que é medicina, sabe, do que é estudar o corpo humano, de quão perfeito o corpo humano é, de quão incrível, maravilhosa essa máquina que funciona e tudo. Então, é incrível mesmo esse conhecimento, né, que fornece a essa faculdade de medicina. E, assim, desde sempre eu me interesso pelo assunto e eu quero saber mais. E além de saber mais, eu sei que no futuro eu posso ter contato com pessoas, eu posso, sabe, estar ali com pessoas, ajudar pessoas, né, e isso é extremamente bem-vindo, né. Eu creio que esse seja o meu propósito mesmo, né, ficar ali cuidando das pessoas e tudo. E é isso. Em 2020, né, eu fui reprovada e, assim, eu creio que o que me levou, né, a ser reprovada nesse ano, na verdade, foi uma falta de direcionamento, né. Como eu falei, eu gosto muito de estudar e entender os assuntos, de aprender. E, às vezes, quem já tá nessa etapa de já que já tá, ou seja, tá perto de passar, mas ainda não passou, ou falta, pra mim, no 2020, faltou 30 pontos da nota de corte. A minha nota ficou aos 30 pontos de distância da nota de corte. E aí, né, quem já tá na trave e tal, quem já tá perto, ou tá chegando perto, tem muita, às vezes, aquela mania de querer ficar focando no assunto, focando, focando, sendo que já sabe. Porque é confortável você estudar o que você já gosta, que você já sabe, que você se interessa. Então, quando você já se interessa pelo assunto, é mais fácil. Mas quando você senta pra fazer simulado questão, não é tão prazeroso quanto ficar lá assistindo aquela aula, ou, né, fazendo como a gente fala, né, o aprendizado passivo, né, tudo. Então, o que faltou naquele ano, né, que contribuiu pra minha reprovação, foi não entender que o que eu mais precisava não era rever os assuntos, o que eu mais precisava era fazer questão, era responder o máximo de questões que eu pudesse, no tempo que faltava. E, assim, eu respondi o máximo, porque, por exemplo, em 2021 que eu passei, eu lembro que, assim, ao longo do ano, eu não estudei muitas e muitas e muitas horas por dia. Eu estudei, no máximo, quatro horas por dia, assim, sozinha, fora as aulas, ao vivo, né. Então, assim, não foi muito tempo que eu estudei, mas porque eu já tinha base. Mas o que eu fiz foi focar nessas questões, e eu acho que isso me ajudou demais. Eu lembro que quando faltava uns dois meses pra prova por aí, que é a reta final, eu dei aquele gás, eu fui fazendo mais questões e tudo, botava metas, né, não metas tão altas, eu botava 30 questões por dia, depois 40, né, e fui fazendo, fui fazendo, fui fazendo, e creio que isso me fortaleceu muito, eu pegava o que eu errei, respondia, e eu não fazia muito isso em 2020, eu, na verdade, queria mais o assunto ali, o que o professor passava e pronto. Mas, não, eu precisava fazer além do que o professor passa, além desse pensamento, eu precisava pegar, fazer o simulado, fazer a redação, e repetir aquele processo várias e várias vezes, todos os dias. E esse é um processo que não é fácil, mas que é o caminho, não é outro caminho, é as questões, porque o Enem são 90 questões em um dia, é muita questão. Então, se a pessoa não estiver acostumada com aquilo ali, fazer 90 questões de uma vez, como que ela vai se dar bem na prova? Então, é necessário que ela faça isso, que ela passe por esse processo. Eu conheci o quadro, né, através de um amigo que me recomendou, né, ele me recomendou o quadro, e a partir disso eu me interessei bastante, ele falou pra mim, olha o quadro, ele é muito respeitado e tal, ele é o curso lá de Minas Gerais, né, se não me engano, e assim, são muito aprofundados, né, os assuntos que eles oferecem, os professores são muito assim, renomados e tudo, realmente profissionais mesmo da área, né, especialistas e tudo, e assim, o que me chamou, assim, mais atenção que eu olhei, assim, eu falei, hum, interessante, foi a redação, né, porque a redação online, você pensa assim, como vai ser corrigido, né, como que vai ser isso, porque a redação, no presencial, beleza, você entrega aquele papel e tudo, mas como é que é no online? Então, assim, no quadro, né, eu vi vídeos de pessoas falando e tudo, vi opiniões, pontos positivos, pontos negativos, que creio que cada instituição tem a sua, mas, assim, analisando completo o que é positivo, o que é negativo, eu olhei para o quadro e falei, ok, eles têm uma estrutura boa, já tem pessoas que falam bem desse curso, o valor também não é exobertante, né, como a gente fala, e também eu analisei, né, e falei, ok, deixa eu olhar aqui e ver essas redações e tudo, e a correção é fantástica, então, assim, é isso que me atraiu mais, foi mesmo essa questão das correções da redação e também essas aulas, né, que eu, como eu falei, são muito boas mesmo. O método quadro, né, assim, quando eu comecei a estudar, né, no quadro, eu fiquei um pouco perdida, né, porque, assim, eu lembro que eu entrei uma semana depois de começar as aulas e já tinha começado, né, e eu lembro que os professores iam para os assuntos e já estava, na outra semana já estava em outro assunto e tal, então eu lembro que as aulas ao vivo, eu queria seguir, estava com aquela metade, eu vou seguir as aulas ao vivo, vou assistir todas, sabe, queria assistir todas as aulas, porém eu fui vendo que não é o professor que dá o ritmo para você seguir, se você quiser ir mais devagar e passar mais o tempo naqueles assuntos, tudo bem, mas é você que monta o seu cronograma, e a minha maior dificuldade foi isso, porque eu nunca passei por isso, né, de eu ter que, peraí, eu vou sentar e vou estudar o cronograma, vou fazer a planilha, vou ver os assuntos que eu vou estudar, vou ver, eu vou fazer agora, entendeu? Sempre alguém esteve no controle disso, sempre alguém, um professor passou o que você vai estudar naquela semana e você faz exatamente o que o professor falou, não é assim, lá no método quadro é você que monta mesmo, tem essa liberdade, todos os modos estão disponíveis para você estudar quando você quiser, se você quiser ir em uma velocidade acima do que está dando nas aulas, você pode, se você quiser ir em uma velocidade menor, você pode também, mas desde que você esteja preparado para passar, é isso. E, assim, tem também as pessoas que podem te guiar lá, né, você não está sozinha nesse processo, tem as dúvidas, né, da monitoria, tem outras pessoas que também estão com dúvida e que você pode mandar um contato com eles, né, e falar para eles te ajudarem, então, realmente, tem esse apoio, né, que a pessoa não fica sozinha, né, não fica desperdida, né. Assim, o apoio que eu tive, eu não mandei tantas perguntas, ou não me perguntei tanto, né, eu não fiz, mandei tantos e-mails perguntando, se não me engano, uma vez eu perguntei algo exatamente sobre isso, né, que eu não estava conseguindo acompanhar as aulas e tal, e que as transmissões ao vivo estavam indo naquela velocidade e tudo, e eu não sabia como. E aí a pessoa que me atendeu, né, falou isso, que eu não preciso, as transmissões ao vivo são ajuda para o que você já está estudando, então, se você faz aquele exercício, se você lê aquele módulo, faz aquele exercício e vê, hum, o meu aproveitamento foi de 80%, então, peraí, eu estou boa nesse assunto, então, só preciso fazer uma revisãozinha básica, ler alguma coisa, não preciso ir lá para a transmissão ao vivo ver aquele assunto, então, comecei a perceber que as transmissões ao vivo eram uma coisa complementar e não algo essencial, mas, claro, se a pessoa quiser assistir todas também, está livre, né, para fazer isso, é isso, você dá essa liberdade para você fazer, o que você quiser fazer, você faz, e aí isso me deu uma tranquilidade, né, porque eu percebi que eu não precisava estar, ok, com 100% das aulas assistidas, ou 100% de tudo certinho, sabe, eu precisava ver o que eu estava precisando mesmo, me aprofundar, e o que eu não precisava, não precisava focar naquele momento. Essa forma, né, de estudar ajudou muito na minha aprovação, não só focar nos assuntos, nessa base, mas ir para as questões mesmo, e lá o quadro, o que incentiva mais é fazer isso, ir para as questões, fazer as linhas, tudo isso, então, foi o caminho mesmo. Legenda Adriana Zanotto